Que é onde... Ah! Tiveram a sorte de ver a rainha. A rainha, gente. Olha. A abelha rainha aqui, ó. Incrível, cara. Olha aí, ó. A abelha rainha. Ela tem esse popô. Jovem. Ela tem um popôzão, né? Um popô grande, isso. Dá pra ver que é uma abelha jovem. Gente, que sorte foi essa de ver a rainha. Que sorte grande. Desceu, desceu. Eu nunca tinha visto. Desceu já. Ela desceu pra uninho. Olá, meu povo querido. Que lindo aqui da cidade de Bom Jesus. Nós vamos conhecer um tipo de abelha raríssima. É conhecido como abelha mosquito. E quem vai contar essa história pra gente é o meu primo Herbert Pontes. Toda essa parte de animais. É um criador nato de bodes, cabritos. Fiquem ligados, tá? Aqui nesse programa rural de hoje. Tudo pela TV Futuro. E também pelo canal do YouTube Nordeste TV. Podem vir, Marco Pontes. Eita, Herbert Pontes. Vamos lá, meu amigo Herbert. O cara é fera, viu? Bem-vindo. Obrigado. Meu povo, o globo rural de hoje é com o meu primo Herbert Pontes. Ele vai mostrar a criação de abelhas. Como é o nome da criação aí dessa abelha? Essa daqui é a meliponicultura, né? Que é a criação de meliponhas. E são abelhas que não tem ferramo, né? São abelhas que você pode criar no apartamento, na sua casa. Crianças podem... É com mosquitinho, né? É. Ela é muito conhecida como mosquito, né? Aqui é a parte onde chama discos, onde ela bota as crias dela, né? Aqui já dá pra ver que esses discos já eclodiram, né? Não tem mais, né? Esses discos já eclodiram. E aqui tem outros discos que ainda estão pra eclodir, ó. Já estão bem maduros. Eclodir é o quê? Eclodir ele sai do... Do casulo. Aqui do casulo, né? E vai virar essa abelhinha. É uma das menores abelhas, né? Da espécie meliponhas. Também é uma trigona. Também chamada assim. Certo. Aí aqui ela bota o mel, né? Em pequenos potes. Ah, uns potinhos, né? É, chama pote. Pote de mel, ó. Aqui um pote, ó. Prova aí. Meu amigo. Você tá pegando um potinho dela aí, irmão? Prova aí pra você ver. O sabor que é um pouco amargo, né? Não, é gostosinho. É um... É só ralo, né? É um gosto mais ralo, né? Diferente da abelha com ferrão. Esse é um mel assim, raríssimo, né? Raro. E caro também, né? Antigamente, não sei se você lá na sua região, eles usavam muito, as pessoas mais velhas, né? Usavam esse mel da mosquito pra doença de olho de menino. É? É, o povo antigamente usava isso pra doença de olho. Então é um mel, vamos dizer assim, medicinal, né? É, ele é medicinal, assim. Mas todo mel, né? Pela ciência, ele é considerado só alimento, não remédio, né? Sim. Mas quando ele é incorporado, eu acredito que com outra coisa, né? Com limã, com uma coisa do tipo, ele vai servir como... Aí esse modelo de criação aqui chama modelo caixa ímpar. É uma caixa com a tecnologia avançada, né? Que tem... Temos a melgueira. Olha aqui, ó. Já tá cheio, né? Aí aqui ela bota o chamado saburar, que a gente chama de polo, né? E aí o bichinho tá saindo, não faz medo não, ó. Ela volta. Ela volta, né? Ela volta. Aí aqui tem mais pote. Oh, meu Deus. Aqui dá pra você ver que tem mais pote. Tem aqui a reserva alimentar, que é o polo dela, né? Chamada saburar. Ela vai, prima das dois? Ah, vou lá. Ela volta. E aqui também... As meninas que estão em Carapicuíba aí, Márcia, Cida e nossa prima aí, ó. E aqui tem mais discos aqui, que já incluíram, né? Que já saíram, né? Faz a ver. Tem algum predador pra eles? Tem, a lagartixa. Olha aqui. A lagartixa frechada, né, meu? Olha elas entrando aí, ó. Ah, rapaz. Agora eu vou mostrar uma maior. Espera só um pouquinho, que eu vou pegar o microfone ali, tá? A bikezinha, a máquina da época de... A máquina foi de vovó. Foi, né, meu filho? Foi, máquina de vovó. Máquina antiga mesmo. Tem uma história, né, meu filho? Isso, muito. Minha avó costurou muita roupa aí dos feitos dela nessa matura. Esse menino aqui é um... Eu botei até o chapéu, porque aí Marcos contava na festa do boi com o chapéu. Você botou pra cobrir sua careca. Fala a verdade, viu? Já almocei, né? Já almocei aqui com ele, hein? E deixa, antes de você mostrar, Revit, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do seu quintal, né? Principalmente dessa turma aí, família, nossa família que está em Carapicuíba, Márcia. A Cida, Vera, Verinha, a Verinha. E aí os meus primos, meus parentes aí de São Paulo, né? Estão conosco, é bom matar a saudade. E aí vamos mostrar pra vocês aqui a diferença, né? Nosso nordeste, a simplicidade do nosso povo. Olha o quintalzão dele aqui, ó. É, um quintal aí. Olha que maravilha. Isso aqui é o quê, querido? É o pé de acerola. Acerola, né? Acerola. Aqui, ó, pé de mamão. Mamão. Olha, tem um negócio bom aqui, tem... Tem umas pinhas aqui, ó. É mesmo. Passou pro lado de cá, é nosso, né? Passou pra cá, é da gente. Olha. Aí, eu não sei como é que o pessoal chama aí na cidade de São Paulo. Tem um negócio que chama de yata, né? É, no rio é fruta do conde. Fruta do conde. Aqui a gente chama de pinha, né? Pinha. Bacana, né? Aqui também tem, né, Herbert? Aqui também tem um pé de pinha. Esse aqui é limão, Herbert? É o limão. Cara, eu adoro o limão, cara. É o galego original esse daí. Olha. O quintal da minha casa é grande, né? Aí eu tenho uma criaçãozinha de bovinos. Foi onde comecei a paixão e a criar. E aqui era o curral do galho. E você também trabalhava com exposição. Você tinha um bode, né? Sim, sim. Também cheguei aí a exposições agropecuárias, né? Com um bode da raça Pardalpino. Renzo, muito bom. Cheguei a ganhar na Caprifeira de São Paulo do Potendil, uma cidade aqui perto, fiquei como campeão e grande campeão, né? Da raça do bode. É, como já sou também criador, né? É, de abelhas sem ferrão, que chama meliponicultor, que é a meliponicultura. Sou um pequeno ainda, não sou um grande comparado a muitos aí que já tem altas produções, né? Tinha, né? Sem nada. Aí elas vão aparecendo assim do nada, né? Só com a caixa dessa você faz a multiplicação. É. A multiplicação de enxames. Essa caixa aqui, né? Com as tecnologias avançadas de pesquisa, né? Foi criado esse modelo de caixa chamada caixa ímpar, né? Que ela é constituída com um ninho, que é onde a rainha põe os seus ovos nos discos. E também sobre ninho e melgueira, né? Sendo que a melgueira, dependendo da produção da abelha, você pode usar de um a dois a três módulos desse daqui. Certo. Mas vamos ver. Vamos ver se ela tá com mel, né? Na verdade, pelo que eu entendi, Herbert, você nem tá consumindo, né? Porque é pouca coisa, né? Não tô consumindo. Porque o tempo de colheita, né, já passou. Que é de juro pra gosto. Aí se eu for colher agora, como a florada tá pouca na região, aí as abelhas vão passar fome, né? Eu não quero tirar da boca de uma criança que tá chorando, pra depois ter que alimentar, né? Aí eu deixei o mel pra ela mesmo. Se ela sustentar. Ah, tá. Entendi. Olha os potes aí, olha aí, gente. Olha aí, gente. Que coisa linda. Os potes, deixa eu pegar aqui uma colherzinha. Depois as bichinhas voltam, né? Ela não vai entrar no meu cabelo, não, né? Hum, hum. Então tá aí, galera. Em primeira mão, vocês conhecendo a Jandaíra. É uma abelha muito doce. A única coisa que ela usa pra se defender, né? Você já sabe, é a... Ah, rapaz, olha. Ela enrolar no cabelo. Olha o melzinho bem claro. Rapaz, ela enche o potinho, né, cara? É incrível. Olha aqui o mel dela. Vou tomar uma colher mesmo, peraí. Tem farinha, não? É. Tá vendo aí? Uma delícia, gente. É. Tem mais? Muito bom. Tem. Tô brincando, deixa pra bichinha. É. Tô brincando. Deixa pra elas. Aqui é os potes de mel, né? Uhum. Ela usa barro, essas coisas. Só um parênteses, antes que eu esqueça. Diga-se de passagem, que esse mel aqui também é um mel raríssimo e caro. Tem gente que vende até de 300, 400 reais. Porque ele é considerado um mel medicinal, como as pessoas dizem, né? A ciência diz que mel é alimento, mas muitos consideram como medicinal, né? Aqui é o módulo. Agora vamos ver o módulo das crias. Hum, olha que bacana, gente. Aqui é as chamadas crias, né? Que é onde... Ah! Tiveram a sorte de ver a rainha. A rainha, gente. Olha. A abelha rainha aqui, ó. Incrível, cara. Olha aí, ó. A abelha rainha. E ela tem esse popô. Jovem. Ela dá pra ver... Ela tem um popôzão, né? Popô grande, isso. Dá pra ver que é uma abelha jovem. Gente, que sorte foi essa de ver a rainha. Que sorte grande. Desceu, desceu. Eu nunca tinha visto. Desceu já. Ela desceu pra o ninho. Aí aqui são os discos. Onde a abelha, ela põe os seus ovos. Dá pra ver até as lavas aqui. Quando eu puxei, tem um pouco do disco. Aqui tá uma lava. Certo. Esse dá pra você se aproximar aqui. Vou aproximar aqui. Tá uma lavazinha que é da... Da Jandair. Uma futura abelha. Pra quem vai começar do zero, ou ele vai ter que adquirir... Ou ele vai ter que... Com alguém que já tem, né? Já tem, é. Certo. Então é isso que eu queria saber. Aí ele vai fazer aqui a tirada, a retirada desse disco. Com muito cuidado, né? E é posto na outra caixa. E o que que acontece? Ele não tem abelhas. Porque esse disco, ele está novo. Um disco jovem. Sem abelhas. Ele vai bater pra elas saírem. Pra que esse enxame que saiu. As abelhas que saíram. Vão habitar no novo habitat. Que é a caixa nova. Que vai ficar no lugar da caixa. Que foi a caixa mãe, né? A receptora vai receber. E essa daqui vai passar pra outra, né? Aí começa um novo ciclo. Aí vai ter a chamada eleição. A eleição da rainha que vai ser princesa. Foi aquela que a gente viu, né? Aquela que a gente viu. Ela tem um bundão, né? Enxado. Isso. Ali é onde ela carrega todos os óculos. Gelé real? Gelé real. Tá aqui, gente. Gelé real. Esses potinhos estão cheios de... Como é que é a tiragem aqui? A tiragem, né? Hoje pode ser tirado com... Com seringa. De forma sugada. Ou então com um pequeno motor. Quando você vai pro dentista, ele não bota um motorzinho que suga, né? Sim, sim, eu sei. A sua barba. Aqueles motorzinhos, eles são vendidos, né? Em casas que vendem essas coisas de dentista. Aí você compra um motorzinho daquele, é de ótima qualidade pra extração de mel. É, gente, já pegou ali, catou uns mamões. Agora tá pegando uns limões aqui, ó. Olha que benção de Deus. Aleu, primão. Ainda tá muito reio. É alto aí? O homem é alto, viu? A família da gente tem um bocado alto, né? Tem.